Meu nome é Selma, eu tenho dois filhos lindos, maravilhosos. A gente tem uma empresa familiar. Meu pai deu a maior fazenda que ele tinha, que era em Rondônia, deu para os filhos, né? Somos três, eu e mais dois homens. E eu cuido da parte financeira. Eu vi na imersão do Beef Point por curiosidade. Saí lá do Acre, que é um pouquinho longe, né? Chegar até aqui, mas vi curiosa mesmo e estou muito satisfeita com o que vi, com o que estou aprendendo. Na verdade, eu não imaginava que abriria tanto a minha mente. Gestão, gestão de pessoas, gestão de processos administrativos mesmo. O meu financeiro, que eu já faço, mas vi aqui que eu não estava fazendo da forma correta. Posso melhorar. O Miguel é muito claro, muito ativo ali, muito inteligente. Achei muito inteligente e realmente está esclarecendo muitas... Eu não tinha nem dúvidas. São coisas que realmente eu não sabia. Eu estou descobrindo sozinha as minhas dificuldades. Ele me dá o caminho e eu descubro por mim mesmo o que eu estava errando, onde eu estava fazendo de uma forma mais difícil. E ele está mostrando um caminho mais fácil. Estou me sentindo muito à vontade, apesar de ter temas ali que deixam a gente desconfortável. Mas, mesmo assim, eu estou completamente à vontade de falar, pegando os exemplos dos outros também, que é muito importante. O que me fez tomar a decisão de participar foi ampliar meus horizontes mesmo. Eu quero aprender mais, quero me melhorar profissionalmente, quero que minha empresa, a minha fazenda tenha um rendimento melhor. Quero ter conhecimento, porque para mim a coisa mais importante dentro de qualquer negócio é a informação. Informação. E informação é o que eu vim buscar. Eu estou saindo daqui uma pessoa muito mais esclarecida. Eu tenho, hoje, agora, depois desse curso, eu tenho mais visão. Eu comecei a ter mais visão do que procurar, do que... Onde eu devo buscar as informações certas. Música